Esta foto é a foto de um tabuleiro de gol. É um jogo oriental que é o jogo mais antigo do mundo, ainda praticado em torneios oficiais até hoje. E provavelmente esse é o item mais interessante que eu tenho aqui comigo, o item que tem mais história. Mas fotografar ele dessa maneira, como você está vendo nessa foto, é uma porcaria. Entretanto, se eu fotografar ele dessa maneira, fica muito mais interessante. Espera, eu sou um artista 3D. O que eu preciso entender é de modelagem, renderização, materiais fotorrealistas. Eu preciso saber criar iluminações que pareçam as do mundo real. Não preciso aprender fotografia. Preciso? Para provar que você precisa, eu vou te mostrar uma coisa. Isto aqui é uma câmera. Uma câmera de verdade. E isto, isto e isto são câmeras. Câmeras virtuais de renderizadores 3D. Dentro dos renderizadores, como o Cycles do Blender 2.8, o Corona, o V-Ray, até mesmo o Lumion, todos eles têm câmeras. E estas câmeras, elas fazem basicamente o que uma câmera do mundo real faz. Elas capturam imagens. E se você não sabe lidar com câmeras do mundo real, pelo menos um pouquinho, você não vai conseguir lidar bem com as câmeras do renderizador 3D. E provavelmente, não entender de fotografia, pelo menos o básico, é o motivo pelo qual a maioria dos seus renders não são muito bons. Foi pensando nisso, na necessidade que os artistas 3D, designers interiores e arquitetos têm de entender um pouquinho de fotografia para poder trazer isso para dentro das suas modelagens 3D, que eu criei o e-book Fotografia para Artista 3D. Este e-book é totalmente gratuito e você pode clicar no link aqui abaixo para fazer o download dele, beleza? Lá, eu ensino o básico e você pode até utilizar ele como livro-texto desta série para poder acompanhar o que eu estou falando aqui. Nele, eu explico o básico sobre fotografia para te ajudar a melhorar as suas renderizações. Pois, como eu falei, se você não entende de câmera, você não vai entender como mexer na câmera virtual do seu renderizador e, consequentemente, os seus renders não vão ficar bons. Então, link aqui embaixo para você fazer o download, faz o download lá, mas não pause esse vídeo porque eu tenho uma coisa muito importante para te dizer agora. Você sabe qual é a matéria-prima da renderização e das fotografias? O escultor trabalha com barro ou pedra. O metalúrgico trabalha com ferro e aço. Mas o fotógrafo e o artista 3D, com o que ele trabalha? Bom, o fotógrafo trabalha com luz e o artista 3D também. Ora, a imagem que sai do monitor e bate nos seus olhos, ela é luz. A imagem que está sendo composta dentro do seu renderizador, ela é luz. Ela é uma luz virtual que funciona através do processo de raytracing ou do processo de rasterização, também conhecido por render em tempo real, que é o processo utilizado em jogos. Mas mesmo que essas luzes sejam apenas simulações dentro de um software 3D, elas se convertem em luzes reais que saem tanto pelo monitor e vão até os seus olhos, quanto em impressões que vão para folhas, folders, outdoors e etc. Então, a luz que você trabalha dentro do renderizador 3D, ela é tão real quanto a luz do mundo aqui fora. Então, a matéria-prima da renderização do CGI é a luz. E se você não souber como lidar com câmeras, você não vai saber como lidar com a luz. Dito isso, eu vou falar para você agora os três erros mais importantes que as pessoas cometem quando vão trabalhar com renderização fotorrealista ou mesmo com fotografias. O primeiro erro é não saber fazer uma boa composição ou um bom enquadramento. Para fazer um bom enquadramento, é muito simples. Observem, eu vou dividir essa tela aqui agora em três linhas e três colunas. Como você pode ver, eu estou propositalmente enquadrado de forma que eu estou em dois pontos de atenção, enquanto que o meu violão ali no fundo, ele está mais ou menos enquadrado, também para ficar próximo a pontos de atenção. Apesar de eu estar apenas com um fundo branco e um violão ali atrás, eu tenho um enquadramento relativamente interessante e dinâmico. Eu não estou 100% no centro, o que faz a minha imagem não ficar boring. E eu também não estou perdido no espaço, como você pode ver. Eu estou enquadrado de uma forma que chama a sua atenção. Eu estou nos pontos de atenção, enquanto que eu tenho junto a mim aqui pontos de descanso. Eu não preciso preencher todos os espaços do meu enquadramento com alguma coisa. Esses pontos, que são nada mais do que o cruzamento entre as linhas e colunas que eu desenhei aqui para você, eu chamo eles de pontos de tensão. Por quê? Porque eles estão próximos ao centro da imagem e são os pontos que é mais comum que as pessoas olhem primeiramente quando vão olhar o seu trabalho. Quando você vai distribuir alguma coisa no seu enquadramento, você nunca coloca 100% no centro. Você também evita deixar as coisas assim muito retas e organizadas. O que você faz? Você pega o seu subject, ou seja, o objeto que você quer mostrar com o maior ponto de interesse, e coloca ele próximo desses pontos. Dessa forma, você distribui as outras coisas ao redor desses pontos, movendo a sua câmera ou movendo os objetos, e assim você encontra um enquadramento legal. Por exemplo, como você pode estar vendo aí agora na sua tela, esse é um trecho do meu curso de Brander para Arquitetura e Interiores no módulo de composição. Nesse momento, o que eu estou fazendo é nada mais do que posicionando a minha câmera e procurando o melhor ângulo, enquanto eu explico o racional de por que eu estou procurando aqueles ângulos específicos, e por que eu estou rotacionando a câmera, movendo, tentando deixar ela daquelas formas específicas. Mas, resumindo para você, é simples. Eu apenas quero que os objetos que têm maior importância para mim estejam nos meus pontos de interesse, e que, mais importante de tudo, que não sobrem grandes vazios atrás da minha cena, porque de nada adianta eu fazer uma composição onde tudo está bem enquadrado, entretanto, o exterior da minha cena é cheio de espaços vazios, tem grandes porções de teto e de piso na minha cena que não agregam em nada a história do que eu estou tentando contar para você. Então, esse é o primeiro erro, não entender composição e enquadramento. E a dica é simples, divide a tua tela em quatro partes e tenta enquadrar as coisas ali, deixa um ponto mais vazio para poder ser o seu ponto de descanso, preenche os outros pontos e vai girando a tua câmera, sempre tentando não deixar ela muito reta, deixar ela dinâmica, interessante, fazer com que a imagem tenha vida. O segundo erro mais comum que eu queria trazer nesse vídeo é a questão da exposição. Se a luz é a nossa matéria-prima, como eu falei há pouco tempo atrás, nós precisamos saber que de certos pontos entrará mais luz e outros pontos terão menos luz. Que pontos são esses? Bom, geralmente, como é o exemplo que eu estou passando aí na tela para vocês, o lado de fora, ou seja, o ambiente lá fora, tem mais luz do que o interior. Então, é muito comum as pessoas se confundirem e tirarem uma foto super exposta na janela e pouco exposta no interior, fazendo com que a cena fique invisível no interior e que a janela seja, literalmente, uma bomba de distração na tua cena. Então, é preciso entender a quantidade de luz. É preciso saber que, se eu tenho um ponto muito brilhoso na minha cena, eu precisarei de luzes suplementares para poder envolver mais a minha cena e fazer com que as sombras que essa luz vai causar na minha cena, ou seja, com que a exposição e as sombras que estão lá não fiquem tão escuras quanto elas ficariam somente com aquela fonte de luz. Por exemplo, o que eu estou mostrando aqui para você agora na tela é um exemplo de iluminação, onde eu tenho uma fio light, que é nada mais do que uma luz, atrás da minha câmera e, quando eu ligo essa fio light, a iluminação da minha cena fica suavizada. As sombras ficam suavizadas de forma que a minha cena ganha o quê? A palavra-chave dessa dica. Equilíbrio. Busque o equilíbrio entre sombra e luz. Você não pode ter um ponto de luz explodindo na sua cena enquanto que as sombras ficam pretas. Tente utilizar uma fio light, ela pode estar atrás da câmera ou em qualquer outra posição, desde que a posição dela suavize as sombras que a luz principal, no caso das imagens que mostrei, a luz da janela, sejam suavizadas. Então, sombras mais suaves, sutis, não escondendo os volumes. Pelo menos isso é o que você faz quando você vai fazer uma imagem comercial. Entretanto, é bom sempre deixar claro aqui, em parênteses, que existem exceções. Se você quiser criar uma cena com um tom de mistério, criar uma cena onde, propositalmente, você está escondendo coisas e mostrando apenas silhuetas, exatamente por esse propósito de criar mistério, tudo bem. A sua intenção artística é o que importa. E intenção é exatamente o gancho que a gente precisa para a nossa dica número 3. Olha, como artista 3D, uma coisa que eu já entendi é o seguinte. Se você quer trabalhar com fotorrealismo, você precisa se basear em o quê? Fotos, exatamente. Fotorrealismo. Você precisa se basear em fotos. Não é memória ou realismo, onde você usa a sua memória para tentar chegar a algum lugar. Não é inventei da minha cabeça realismo, onde você inventa qualquer coisa e ele fica real como num real. Não. A nossa memória, como seres humanos, é falha. Nós achamos que nós lembramos de alguma coisa, como, por exemplo, aqui, o PewDiePie achava que lembrava como desenhar o Sonic, então tentou desenhar o Sonic e saiu isso. Sendo que o Sonic é exatamente isso que você está vendo, completamente diferente. Então não confia na tua memória. É fotorrealismo, não é memória ou realismo. Busque referências. E quando eu digo busque referências, entre em sites, como, por exemplo, siteshouse.com, que é um site de fotografias. E lá, olhando fotografias, você vai poder se basear em fotos do mundo real para entender como que essas fotos funcionam, o que faz delas belas fotos, tá? E, principalmente, trazer isso para dentro do teu trabalho. Observando iluminação, enquadramento, balanço de branco, cores, tudo isso, quando você observa, você absorve novos conhecimentos, novas informações do seu cérebro. Então somente com isso, somente buscando referências, é que você vai criar imagens que chamam a atenção do seu espectador. E agora você lembra que eu falei que o gancho de uma coisa para a outra era a questão da intenção? Pois é. Qual é a sua intenção? O que você quer mostrar? O que você mais valoriza na cena que você está tentando compor? O que você acha que deveria ser o centro das atenções? É o sofá, como no exemplo dessa cena? Então você quer valorizar bastante as almofadas, trazendo brilho para os arredores das almofadas e deixando ele no centro da cena? Ou seria como neste render aqui, onde o ponto que você quer chamar a atenção é a decoração sobre a mesa de centro. Por isso, você utiliza a focal length da sua câmera e os f-stops, ali da câmera do Blender, no caso do render que eu compus, para deixar o background borrado em relação ao que está em primeiro plano. Qual é a sua intenção? Baseado na sua intenção é que você procura por referências. Veja o que outros artistas, ou os fotógrafos, desenhistas, pintores, outros artistas 3D criaram. E baseado nisso, você cria um mural de referências. Baixa 10, 20, 30 fotos que lhe agradem e vai se referenciando nelas e trazendo um pedacinho de cada uma para dentro do seu trabalho. Uma frase legal que define isso é que quando você usa uma única foto como referência, isso é plágio. Quando você utiliza 50 fotos diferentes como referência, isso é referência. Lembre-se, pesquise bastante, porque o importante é que várias ideias diferentes de como resolver os meus problemas estejam tanto na sua cabeça quanto no seu mural de referências. Uma dica que eu posso dar para você é o software PreRef, onde eu vou deixar o link aqui para você baixar na descrição, é um software gratuito, e que ele é muito legal porque você vai arrastando imagens para ele e criando um mural de referências que você pode estar olhando ali enquanto você trabalha. Então lembre-se, a matéria-prima dos renders fotorrealistas e das fotografias é a luz. Não importa que a luz seja a luz gerada por Ray Tracer através do processo de computação, a matéria-prima é a luz. Lembre-se também de se preocupar bastante com o seu enquadramento. Como você organiza as coisas na sua cena vai fazer diferença. Procure equilibrar os pontos mais brilhantes da sua cena com as sombras. Não deixe a sua cena explodida nem com sombras escuras demais. Tente trazer equilíbrio e harmonia para dentro dela. E mais importante de tudo, se você não souber como fazer isso, procure referências. Sem referência você não vai chegar a lugar em nenhum. Você não vai tirar da sua cabeça a próxima ideia mais incrível da humanidade. Nem mesmo grandes escritores, grandes artistas, desenhistas, músicos, faziam tudo só tirando da própria cabeça. Todos eles tinham referência, todos eles tinham grandes artistas que os inspiravam. E antes desse vídeo acabar, eu tenho para você um exercício. Entra nesse site aqui, que é o house.com, e lá eu quero que você encontre três imagens. Mas é três imagens que chamem a sua atenção de uma forma estupidamente diferente. Onde você olha para essa imagem e fala Nossa, que incrível, nunca vi algo como isso. Encontra três imagens como essa, dá o print nela e salva elas no seu computador, porque não dá para baixar fotos do house. E eu quero que você escreva num bloco de notas, num caderninho, ali no seu computador, onde você quiser. Escreva três motivos pelos quais essas fotos chamaram tanto a tua atenção. Por que eu quero que você faça esse exercício? O motivo é simples. Eu quero que você treine os seus olhos, que você aprenda a observar. Então, finalmente, aprendendo a observar, é que você vai começar a internalizar aquilo que traz beleza para dentro dos seus renders. Beleza? Então, baixa o P.R.E.F. aí, o link está aqui debaixo desse vídeo. Beleza? Você pode baixar também o nosso e-book, que é o e-book de fotografia para artistas 3D, e vai lá para o seu desafio, tá? Então é isso. Muito obrigado, bom exercício para você. E eu te vejo na nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre as peças da câmera fotográfica. Então é isso. Muito obrigado e até mais.